Oi gente, o vídeo hoje é aqui na Milena Móveis, estou por aqui para mostrar para vocês o feirão de móveis aqui da loja e já começo com esse belíssimo sofá, um sofá maravilhoso, super confortável, ele é retrato irreclinável está por R$ 3.599 a vista e nos cartões está por R$ 4.318,80, gente fica até o finalzinho desse vídeo porque eu estou mostrando todas as promoções aqui da loja para vocês, para quem está precisando comprar sofá essa é a hora, você vai encontrar na Milena com o melhor preço, esse lindíssimo aqui era de R$ 2.399 e está por R$ 1.499, vocês dão um pausa no vídeo e vão conferindo aí o valor de a prazo, tá bom? eu vou ficar falando só o valor de a vista para o vídeo não ficar muito longo se você é novo por aqui já deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para quem gosta de conferir as promoções porque eu sempre posto vídeo aqui no canal todos os dias olha aí o presente do seu pai na Milena Móvel com o melhor preço, gente essa poltrona maravilhosa está no valor a vista de R$ 499,00, uma poltrona lindíssima, o seu pai com certeza vai amar ganhar esse presente maravilhoso tem essa outra opção aqui, essa aqui está saindo no valor a vista de R$ 799,00, tá bom? uma poltrona lindíssima também, olha que maravilhosa, gente e essas poltronas vocês já sabem, né, que são super confortáveis olha que lindo esse jogo de sofá na cor azul de dois lugares, gente, que lindo ele está saindo no valor de R$ 1.979,00, ele não está em promoção mas como é muito lindo eu quis mostrar aqui para vocês, certo? ó, essa outra poltrona também está em promoção olha esse outro modelinho aqui, gente, está por R$ 499,00 essa poltrona lindíssima também, um belo presente aí para presentear o papai, né? continua ligadinho aqui comigo porque agora eu vou mostrar para vocês racks e painéis em promoção, gente, olha esse que lindo fiquei apaixonada neste modelinho aqui ele é um rack super completo, um design bem moderno está por R$ 729,00 a vista, tá bom? aqui ao lado tem esse outro que é rack e painel vende separado as peças, tá bom? o rack ele está na promoção era de R$ 1.099,00 está por R$ 599,00 é um rack muito lindo também porém não acompanha o painel, tá bom? esse painel ripado, lindíssimo vende separadamente, não está no valor promocional está por R$ 599,00 a vista e a prazo por R$ 718,00 mas olha que painel ripado, lindíssimo, gente super completo, lindo demais para você colocar aí sua TV maravilhosa e assistir aquele filme no domingo super confortável nos sofás que vocês também vão adquirir aqui na loja porque o precinho, gente, está muito bom tem esse outro painel por R$ 499,00 olha esse rack, gente, que lindo um rackzinho maravilhoso duas portas corrediças ele está no valor de R$ 969,00 vou mostrar com mais detalhe para vocês, tá bom? e o painel está por R$ 499,00 valor à vista, certo? a prazo sai no valor de R$ 598,80 é um painel mais simples porém muito bonito também esse rack lindíssimo nesse tom amadeirado com off-white também esse modelo de sofá que é um modelinho mais simples porém muito lindo ele nem é retrato e nem é reclinável esse estava no valor de R$ 1.159,00 e está por R$ 999,00 à vista gente, fica até o final do vídeo porque estou mostrando tudo que está em promoção aqui na loja para vocês para o vídeo não ficar muito longo eu vou liberar esse vídeo agora de meio dia e à noite, às 6 horas eu estou liberando a segunda parte para vocês, tá bom? as almofadas são soltas, tá vendo? um sofá lindíssimo a almofada é confortável o sofá também é muito confortável tá bom, gente? esse outro sofá já é um modelinho retrato e reclinável nesse tom de beige que é muito lindo esses tons para sofá na cor beige que é muito bom de combinar olha esse, gente que lindo ele estava por R$ 2.499,00 e está por R$ 1.799,00 um lindo sofá e muito móveis em promoções aqui na loja então vale a pena passar na loja para estar conferindo essa promoção vai durar até o domingo eu estou liberando esse vídeo para vocês em tempo real acabei de gravar já estou disponibilizando aqui no canal caso você se interesse por alguma peça que eu mostrei aqui no vídeo já corre na loja só para garantir tá bom porque a promoção vai durar até domingo no dia dos pais certo? olha só que linda essa cadeira de balanço e o mais lindo ainda está esse preço de oferta gente era de R$ 459,00 está por R$ 199,00 valor à vista no cartão está por R$ 238,80 mas esse valor de à vista está ótimo gente olha que linda gente essa mesa o tampo é de vidro pé de palito ela também está em oferta ela também está em oferta o tampo ele pega bastante marquinha de dedo mas nada que uma boa limpeza resolva tá bom ela está por R$ 549,00 valor à vista era de R$ 1.099,00 e está por R$ 549,00 tem esse modelinho aqui quadrada que esse já é um vidro leitoso essa estava de R$ 1.299,00 e está por R$ 649,00 a vista e a prazo está por R$ 778,80 tá bom gente é uma linda mesa o tampo de vidro leitoso um vidro muito lindo e o precinho está maravilhoso esse jogo para terraço ele não está com valor de oferta mas eu estou mostrando para vocês porque é aquele jogo de terraço lindíssimo ele está saindo no valor de R$ 649,00 a vista e R$ 778,80 a prazo minha gente dá uma olhada nesse armário que eu vou mostrar agora para vocês ele é assim lindíssimo um armário super completo que vai atender todas as suas necessidades os puxadores é bem moderno é um armário bem completo vocês vão poder conferir isso em vídeo porque eu vou mostrar bem detalhado para vocês esse micro-ondas está em oferta por R$ 699,00 vou abrir aqui essa parte para a gente conferir tudo porque vocês já sabem que nesse canal eu mostro tudo para vocês nos mínimos detalhes e vocês podem conferir cada detalhe do conforto da casa de vocês olha que lindo gente essa parte aqui está por R$ 1.399,00 ou R$ 1.678,80 a prazo está bom para cá eu vou mostrar mais para vocês essa parte todinha aqui que eu estou mostrando para vocês está por esse preço certo olha que lindo gente ele é tem as portas nesse detalhe do ripado o puxador é lindo o armário ele é completamente maravilhoso bem dividido um armário que vai atender as suas necessidades olha que lindo gente eu estou encantada nesse modelinho de armário e o preço eu estou mostrando tudo certinho aqui para vocês já o balcão é outro valor que eu também vou mostrar para vocês tem duas gavetas umas gavetas bastante fundas dá para organizar bastante coisa tá bom gente e aqui é uma portinha báscula eu sempre confesso para vocês que eu gosto mais quando é gavetão fica mais prático né gente ele é assim esse balcão está por 709 ou 10 vezes de 70 e 90 centavos sem juros tá bom mas é um lindo armário vale muito a pena fazer o investimento olha essa mesa com 4 cadeiras ela também é lindíssima porém não está no valor promocional olha que linda gente ela está saindo o valor de 2.099 tá bom e divide em 10 vezes esse valor mas ela é muito linda para quem está pesquisando para comprar cama box vou mostrar alguns modelinhos que tem aqui para vocês essa lindíssima gente está saindo no valor de 699 a vista a prazo está por 838,80 tá bom esses são os valores das camas por aqui tem essa outra olha que linda gente acredito que seja muito confortável essa daqui está por 1199 a prazo por 1438,80 centavos e eu já vou finalizando esse vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado de conferir as promoções aqui da loja Milena não esquece de deixar aquele like também deixar seu comentário que eu respondo a todos com muito carinho essa está por 2998 muito linda né gente Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo do